Família Rex, eu esperei a noite cair pra ficar muito escuro, pra eu tentar voltar pra casa. É isso aí, alguns podem achar até que eu vacilei, deixa eu até ficar invisível aqui. Eu vacilei por não virar Alpha, mas o grande problema é que ele imita todos os meus movimentos, família. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com isso. Se eu virar Alpha e imitar meus movimentos, é o fim. Então, além de lendário, ele tá imitando todos os meus movimentos de lendário. Então, ele com certeza vai imitar meus movimentos de Alpha. Eu tenho que voltar pra casa, me alimentar e pensar em alguma forma de detê-lo, Família Rex. A gente tá bem de noite, bem escuro. Se vocês olharem, não dá pra enxergar nada. Então, foi essa tática que eu usei pra tentar escapar dele. Eu deixei ficar bem de noite, deixa eu sumir aqui. Pronto, sumi, agora eu tenho que chegar em casa, Família. Pra ele não me enxergar. Eu já deixei de ser lendário supremo, então eu vou conseguir entrar na caverna. Porque se eu fosse lendário supremo, eu não ia conseguir entrar. Vai, 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 vai. Isso, desce, 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 desce. Corre, 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 vai, 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 vai. Isso. Agora eu vou dar uma olhada pra ver se alguém me seguiu. Tomara que não. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque a vida da minha família está em jogo, Família Rex. Então, eu acho que ninguém me seguiu. Ainda bem que tem essa caverna escondida na ilha, Família. Porque se não, estaríamos todos em Apolos. É isso aí. Minha família está aqui. Continuamos todos protegidos. Liguei a visão noturna. E agora vamos ficar aqui. Eu vou ficar aqui até a noite passar. Vamos dormir. E aí sim, eu vou ficar aqui na frente. Tomar conta, né? Pra ninguém passar. E aí vou pensar em um modo de destruir aquele Fúria das Trevas, Família Rex. É isso aí. Amanhã de manhã, encontraremos uma forma de destruí-los de uma vez por todas, Família. Tamo junto. Galera, eu sou o Black. É isso aí. Eita, faz silêncio. O Zeus saiu na última noite e agora é minha vez. Eu vou mostrar pro meu pai como eu sou forte. Ele acha que o Zeus é forte e eu vou derrotar aquele Fúria das Trevas. Eu vou mostrar pra ele que o filho forte dele sou eu. E que eu mereço ser um próximo lendário. Então, ele vai ver que eu vou acabar facilmente com aquele Fúria das Trevas. Família Rex, eu tenho que conseguir isso. Isso é um dever meu. E meu pai vai se orgulhar de mim. Deixa eu tentar sair daqui. Como eu vou sair daqui, gente? O problema é eu conseguir sair daqui. Vamos. Vai. Isso. Foi, foi, foi. Vai, vai. Vamos. Não. Vai, vai. Rápido. Eu tenho que sair daqui antes que meu pai vinha. Não. Velho, eu acho que eu não vou conseguir. Ai. Eu acho que isso não vai dar certo, não. Vai. Eu tenho que sair daqui. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair? Eu vou sair aqui. Vai. Isso. Consegui. Vai, vai, vai. Anda. Eu tô pendurado. Aí. Uh. Pronto. Deu certo. Então, já é de noite. Meu pai dormiu. Ele deve estar muito cansado. Deixa eu ligar aqui. A visão noturna. E por enquanto, eu não vejo ninguém. Deixa eu usar a ecolocalização aqui. Eita, usei na hora errada. Mas, tá valendo. Vamos, vai, vai, vai. Eu vou mostrar pro meu pai que eu sou o mais forte dos filhotes. Não que eu não ame meu irmão. Eu amo meu irmão de verdade. Mas, se alguém tem que ser lendário, esse alguém vai ser eu, galera. Então, eu vou encontrar aquele Fúria de qualquer maneira. E ele está por aqui. Ele tem que estar por aqui. Se ele está atrás do meu pai, ele vai estar tentando procurar nosso esconderijo. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Então, a única maneira é acabar com ele. Eu vou tentar pegar ele e dormir, Família Rex. Eu acho que esse é o único jeito. Ai. Vai, 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 vai. Vamos. Eu tenho que ser daqui. Vamos, vai, vai, vai. Eu tenho que tentar voar, Família Rex. Correndo não vai dar certo. Deixa eu tentar voar aqui. Não vai. Eu vou conseguir. Vamos, vamos. Esse é um segredinho nosso, hein, galera. Isso. Eu já consigo voar. Desde pequeno. Bem pequenininho, eu já voava. Mas ninguém sabe disso. Nem meus pais. Porque se eles descobrirem, eles vão achar que eu já sou muito esperto com a minha idade. Então, eu quero que a montanha escolha quem é o mais inteligente e o mais forte. E eu acho que esse alguém vai ser eu, galera. É isso aí. Eu já estou com sede. Então, eu tenho que encontrar algum lugar para tomar água. No rio. Mas eu tenho que ter cuidado. Na hora de tomar água, porque eu tenho que encontrar esse FURIA, Família. Eu tenho que encontrar de qualquer jeito o FURIA das Trevas. E ele deve estar por aqui. Vamos, vai, vai, vai. Eu tenho que pousar. Vai, 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 vai. Eu não posso ficar voando muito, senão... O pessoal conta para o meu pai. No caso, os amigos do meu pai. Vão contar para ele. Então, eu não posso deixar ninguém descobrir. Outro segredo... É que eu já solto. Plasma. É, ó. Não vai muito longe, mas eu solto. Eu atiro. Meu tio vai muito longe, Família Rex. Ó. Eita. E eu... Viro... Lendário. Não vou virar agora, porque... Lendário, não. Eu viro... Eu estou tão doido para ser lendário, que eu estou falando. Eu viro alfa já, Família Rex. Eu já sei virar alfa. Eu tenho que encontrar... Aquele FURIA. Meu grito é bem fininho. Cadê você, FURIA das Trevas? Não adianta correr de mim, porque eu vou te achar. Vamos. Cadê ele, velho? Ele tem que estar por aqui. Ele deve estar perto do castelo. Onde morávamos. Eu vou tentar fazer, então. Já que ele não quer aparecer para mim. Eu vou tentar fazer... Ele me achar. Já que eu não consigo achá-lo. Eu vou fazer ele me achar. Ele me achando. Eu vivo alfa. E acabo com ele, Família Rex. Eu vou acabar com ele em um golpe só. Pelo menos eu espero isso, né? Cadê ele, velho? Não consigo enxergá-lo de jeito nenhum. Eu acho que ele foi embora. Meu pai falou que ele tinha ido embora. Mas eu acho que ele foi. Com certeza, porque... Eu não tô... Opa! Eu acho que encontrei alguma coisa ali. Eu posso estar enganado, mas... Eu acho que eu vi alguma coisa dentro da água ali. Ó. Deixa eu tentar tirar aqui para ver se é. Mas eu acho que não. Vamos... Opa! Não, eu acho que não é não. Deixa eu... Usar eco. Se eu não achar ninguém, eu vou voltar para casa. Antes que fique... De dia e meu pai de escuba. Vai, vai, vai. Ele botou os erros de castigo por causa disso. Então... Mas se eu conseguir destruir... O Fuglia das Trevas... Aí eu vou ganhar todo o crédito... E aí ele não vai me botar de castigo. Então... É isso que eu vou fazer. Eu tenho que encontrá-lo, Família Rex. Galera... Depois de muito rodar, vocês não sabem quem eu encontrei. É isso aí, galera. Eu encontrei... Até que enfim eu encontrei... O Fuglia das Trevas. E agora chegou a hora de mostrar para o meu pai... Que eu sou muito forte. Que eu vou derrotar... Aquele Fuglia das Trevas, Família. Galera... Se prepara que vocês vão ver... Como acaba... De uma vez por todas... Com o Fuglia das Trevas. Vamos lá, pessoal. É agora. Ele está se mexendo. Eu vou entrar no modo Alpha... E vou derrotá-lo. E vou mostrar para o meu pai... Que eu sou digno... Da confiança dele... De ser... Um lendário. Toma! Isso! Tomou teu medida! Isso! Vamos! É agora. Nossa, eu me machuquei muito. Ele está me atingindo. Cadê ele? Não! Ele me pegou! Não! Me solta! Ele está ferido! Não! Não, galera! Ele me pegou! Como eu saio daqui? Não! Me solta! Cadê meu pai? Me ajuda! Não, 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 não! Não! E agora o que ele vai fazer comigo? Não! Família Rex! Ele me soltou! Ele me mordeu, mas não me engoliu! Será que ele não é ruim? Mas ele é muito tenebroso, Família Rex! E eu estou me sentindo meio estranho! Galera! Eu tenho que contar para o meu pai o que aconteceu aqui! Vamos, vai! Eu tenho que contar tudo para o meu pai! Vamos! Eu tenho que ligar a visão noturna! Não estou enxergando nada! Vamos, vamos, vai! Ele não me engoliu! E ele está ali! Olhando! Ele está deixando eu ir embora! Então, quer dizer que ele não é tão mal assim! Mas ele me machucou! Ele me mordeu! Parece que... Estou me sentindo... Estranho, galera! Eu não sei dizer o que é, mas... Estou muito estranho! Isso não é normal! Mas... Ele não me engoliu! Então, se ele não me engoliu... Ele não é mal! O que vocês acham? Então, eu vou voltar para a caverna... Antes que meu pai descubra... Que eu saí! E eu não vou contar nada disso para ele! Nem eu! Nem vocês! Senão, ele vai achar... Que o Fúria... Das Trevas... Tentou me engolir! Então, galera! Deixe isso para lá! Eu estou bem! E não vou fazer mais! Beleza? Então, é isso aí! Valeu! Vou chegar em casa aqui! Tranquilo! Sem ninguém saber! E fui, galera!